É um lugar onde se você aposta forte e trabalha, você aprende. Todos aqui me ensinaram e me transmitiram essa paixão, que me deixou de certa forma incentivado. E pra mim, aprender isso é fundamental. Um tratamento bem familiar, muito direto e amigável. Eu percebi que era fundamental entrar nesse mundo. Todos que estamos aqui deixamos de ser apenas companheiros de classe e nos tornamos verdadeiros amigos.